Bem-vindo ao LittleBigPlanet. Olá, o meu nome é Nuno Markle, esta é a Playstation Vita e eu vou estar aqui dentro, o que prova, para começar, como eu estou muito mais mágico. Noutras condições, impossível entrar aqui. Estou de volta ao LittleBigPlanet. Hoje é o dia histórico em que estou de volta a esse planeta incrível, onde já fui tão feliz e continuo a ser. E a felicidade mete-se, por exemplo, no número de páginas que eu tenho para ler. Portanto, tudo isto é o jogo. E vou estar de volta a este planeta incrível e criativo. E agora, mais do que nunca, com a Playstation Vita, nesta nova versão. Isto é uma máquina absolutamente estrondosa. Em que tudo funciona. Dá para usar aqui esta parte de trás, o painel traseiro, para fazer coisas acontecerem na ação do jogo. O ecrã é lindo. É um pequeno ecrã de cinema. Isto é absolutamente deslumbrante. E estou estérico por estar aqui de volta a este grande universo. Ainda não vi nada. Vou começar agora. Vão ser horas e horas e horas de grande felicidade. Portanto, venham daí. Venham conhecer o universo LittleBigPlanet Vita. Vão ser horas e horas e horas e horas e horas e horas.